Boa tarde, esse é o Inovia 300, o material rodante que irá operar no prolongamento da linha 2 verde, metrô São Paulo, sistema monotrilho. Esse é o Inovia 300, esse monorail, que irá operar no metrô São Paulo, a linha 2 verde, extensão. A capacidade para até mil passageiros irá operar uma linha de 24 km ao longo de toda a zona leste de São Paulo. Com a capacidade de mil passageiros, esse monorail irá operar cerca de 34 km ao longo de toda a zona leste de São Paulo. O monorail estará circulando por uma linha a mais de 15 metros de altura ao longo de toda a Avenida Luiz Inácio de Alamelo. A previsão de transporte é na faixa de 50 mil passageiros sentível. A capacidade de transporte é na faixa de 50 mil passageiros. A capacidade de transporte é na faixa de 50 mil passageiros. Ele estará suspenso sob vigas de concreto e a linha terá 17 estações. As duas primeiras serão Vila Prudente e Oratório. A sessão irá em um caminho concreto, através de 17 estações. A primeira estação é Vila Prudente e Oratório.